Música Governo se recupera a infraestrutura pública, o Sira, neberreta em estrago, susse inundação e a Tinankotuk. Primeiro-ministro, Tauru Matanrua Kateten, Ministério de Obras Públicas, no Ministério Plano e Ordenamento Territorial, no nosso Ministério Relevante, Sira, Sêluc, se há o esforço de dissolução da infraestrutura Sira, neberreta em estragos, não é inundação, loronhado, no Abril, Tauru Matanrua, Rua Núria, Sinida. Se o Governo afirma, quase tine nida a infraestrutura pública, o Sira, se dá o que recupera, também é mandato o Governo, reta o desafio barrac, liliu pandemia global, Covid-19, não crise política. A primeira orientação é que o Sira tem que radiar e radiar com qualidade. Também, o problema ainda, que normalmente, ou quando a infraestrutura Sira lata a atenção, é uma questão de risco ambiental ou risco social. Então, nunca ralou estrada na infraestrutura, ainda não é inundação. O que é mais, também é que tem que ralou, tem que ralou forte. Também é quase sob o fato de fato. E, então, Ministério de Obras Públicas, Ministério do Plano e Ordenamento, concretamente, ADN, lilucaf, neve, rola parte do Ministério Rádio, Obras Públicas, Finanças, Plano e Ordenamento, Transportes e Comunicação, Serviço Macaslos, para que tentem, os possíveis, recuperam e tenham infraestrutura segura. Portanto, a milha toba. Agora, se o Sira faz, estraga o Sira, vai e faz tudo. Ida camando, ida torna na tona, ida torna no lixo. Então, nem é tempo para estudar, preparativos, nem tem que dar, para quando está ralou, dia, pelo menos, resiste. E, da mesma cá, lor tem boito anos. Mas o governo, naturalmente, diz a preocupação, e ralou esforço, para que a ajuda, recupere também a infraestrutura. Tir dados do Ministério de Obras Públicas, Infraestrutura Público, Sirene, Berretas, Estragos e Território Nacional, Rússia e Inundação Tinencotu, Cotipu Camão, Natom, No Graveliu, Ramutu, Catosida, Sanlurexingito. Agustin da Costa, XEMEN. Tchau,